Olha a ponta dessas canetinhas, gente, ó, extremamente finas. É, gente, é assim, porque eu escrevo os textos, a professora manda escrever com a letra fina. É, e aqui tem caneta, tem esse kit da Estabilo aqui. Salve, salve, família linda! Manda salve, Isa! Salve, galera! Vocês pediram muito pra gente mostrar o que Isa adora que a gente vai mostrar. Meu material de 2020! O material escolar da Isa de 2020. Lembrando que faltam ainda algumas coisas, então... Só de caderno, gente. É, porque a gente comprou alguns cadernos, mas como a gente mudou e a Isa vai mudar de escola, a gente não sabe quais as quantidades, quantas matérias são, então a gente vai deixar isso mesmo pra cima da hora, assim, quando pegar a letra de material, né, Isa? Sim, gente. Vamos começar, então, pela mochila aqui, prindela, gente. Gente, prindela, tem dois macaquinhos aqui. Olha essa mochila, gente. Esse não é daqui, ela colocou. Porque adora macaque, não. Então, a gente vai... Ela é toda cheia de repartição, gente. Olha só. E tá cheia de coisa, ó. Quando a gente abre, já tem uma agendinha ali, que é pra ela não faz coisas dela, né, gente? Telefone, crush... Ó, e aí, gente, ela é toda dividida, gente. É um sonho essa mochila. Essa mochila aqui, amor, a gente tá mostrando o material, então vamos dar foco ao material, pro pessoal ver certinho, que meu amor tá gravando ali, então ele tem que mostrar o material, ok? Gente, então a gente vai abrir aqui e essa mochila, ela ganhou. Eu vou mostrar o material, hein? De uma amiga da gente, muito querida, gente. Então, quando a gente abre aqui, já tem um estojo, ó. Então a gente vai abrir... Não é da Kipling, tá, gente? Não é da Kipling, mas é linda, é da Tilibra, ó. Tilibra, uma marca muito boa. E olha, olha como ele tá montadinho, gente, ó. Tem as estabilos delas de ponta, extremamente fina, gente. Olha essas canetinhas aqui, olha a ponta. Olha a ponta dessas canetinhas, gente, ó. Extremamente finas. É, gente, é assim, porque eu escrevo no texto, a professora manda escrever com letra fina. É, e aqui tem caneta, tem esse kit da Estabilo aqui, tem essas canetas coloridas, aqui são canetas em gel, gente, ó. Lápis reservas. Ó, aqui é tudo que ela deixou reserva, ó. Olha a borracha dela que linda, gente. Ela tem uma florzinha por dentro. Olha que coisa mais fofa. E aí tem algumas marca-textos da Faber, ó. Tem lápis de escrever. Super lindo. Tá, esse é o primeiro estojo dela. Agora eu vou contar a história do segundo estojo. O segundo estojo era da Emma dela. E aí, gente, ela pediu, 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 pediu. E a Laura ficou com a mochila do estojo. E deu pra Isadora esse segundo estojo, porque a Isadora tinha muito material pra guardar, porque ela recebeu muito material da Faber Castel. É da Kiprin, esse aqui, ó. Olha que lindo. Então a gente vai abrir. Para ele, dá que abre aqui, ó. Então, vamos abrir aqui. E, gente, olha aqui. Então, aqui já tem todas as canetas dela da Faber, ó. Essa caneta aqui é paga. Deixa eu mostrar pra vocês essa aqui. Ó, gente, essa caneta aqui é aquela da Ponta Fina. A Fine Pen da Faber Castel. Então tem todas as cores, ó. E vai ter vídeo de material escolar lá no canal da Isa, gente. Então, ela vai... Organizando meu material escolar. Ela vai organizar todo o material escolar dela lá no canal dela, que é o Família Novo Rosa. E a gente vai compartilhar na comunidade, caso você não seja inscrito lá ainda. Aí, aqui tem caneta que a Lara deu pra ela também. Tem mais Fine Pen da Faber, ó. E aqui tem mais estabilos, gente, ó. Que é esse kit aqui com quatro estabilos. Tem cola, apontador, tesoura. E tem essa caneta aqui também pra escrever. E aí, a gente fecha aqui o estojo. Agora eu pego. Gente, já abrindo aqui o segundo bolso. Já tem esse lápis aqui. E aí, quando a gente abre aqui a mochila dela... E aí, já tem mais esses lápis aqui. São 24 lápis da Faber também. Da linha Super Soft, gente. Da Recolapis, ó. E esses lápis são muito maravilhosos. Que normalmente vem 12 lápis, gente. É, e tem uns abertos aqui já, ó. Porque ela recebeu dois kits desse da Faber. Três kits desse da Faber Castel, gente, ó. E eu acho esses lápis aqui o máximo. Super bom. Super, super, super bons mesmo. E vai ter vídeo organizando os estojos dela. O da Kipling. É Kipling ou Kipling, gente? Kipling. Kipling. Eu falo Kipling porque não é o nosso caro diferente. Gente, olha como pode descrever eu tenho. Só descrever, tá, gente? Ela tem muita coisa, gente. Real mesmo, ó. Eu sou apaixonada por essas estabilos, gente. Olha isso. Ai, gente, é muito bom. Muito top. Ui, tá caindo tudo aqui. Eu tinha estabilho de planta grossa, sabe? Pra pintar. Mas eu não gostei muito e eu pedi pra pintar. É, esse daqui veio da Faber também, ó. Veio da Faber, esse veio, né? Veio da Faber. Olha só. Que são as marca-textos normais, Jonas, né? Gente, o Faber é muito bom. E eu amo marca-texto. Eu uso também bastante marca-texto, gente. Adoro. Eu não amo minha mãe. Não precisa, não. A Faber vai mandar mais, né? Ó, ó, já pedi pra Faber. Mas a Faber Castel, a gente realmente amou. Também veio lápis de escrever, né? Uhum. Da Faber, ó. Veio esse... Faber. Ó, veio esse lápis aqui também da Faber, ó. Que lindo, gente. E tons de patéis, ó. Tem o rosa também. Veio esse kit aqui. Tem verde. Tudo veio da Faber, gente. Ai, veio também, né, gente? E agora falta o quê, gente? Falta a escola. Não é, Isa? Ah, mas me gostei aqui, ó. Ah, tem mais coisa aqui ainda, gente, ó. Papel. Veio essas folhas aqui, ó. Eita, pra que papel? Porque prova, gente. É papel criativo, não. Esse aqui, Isa, adora. É no prova do mesmo, ó. É papel criativo, que são papéis na cola nenhuma, ó. É, mas normalmente eu uso pra prova também. É. O que que falta a gente comprar agora? Falta a gente comprar cola, falta a gente comprar... Cola, tem? Tem, mas a gente tem que comprar bastante. Porque cola líquida pode virar aqui dentro, gente. E a gente tem que manter esses estojos aqui, né? A minha tá embalada em mim. É, esses estojos aqui veio de uma amiga nossa, muito querida. Poupou com muito carinho. Na verdade, ela mandou esse pra Lara, né? Ela não é Isadora. E aí a Lara ficou com o pedaço da Isa, porque tava faltando espaço pra guardar e falou, tá bom. Gente, mas hoje não tava fechando. Tipo assim, eu sou uma chave muito gulosa. Eles botam tudo aqui dentro de estojo assim. Muito o quê? Gulosa. E, gente, tá o maior calor. Quem assistiu o vídeo, gente, Isadora, foi comprar os cadernos e encontrou quem? O crush. Mas, gente, o crush é o menino que ela gosta. Não é o crush que ela namora. Até porque... Falta não ter idade. E se tu gosta de vídeos de material escolar, deixa o like aí. Ainda falta minha bolsa pra me levar como lancheira. É, ainda falta lancheira. Falta a gente ver escola. Falta muita coisa, gente. Comenta pra mim se tu já comprou o teu material escolar. E se esse vídeo tiver muito like... Muito, muito, muito like. Vamos colocar aqui. Vamos colocar 10 mil likes nesse vídeo. A gente faz um vídeo organizando a mochila dela, gente. Que ela é muito linda, ó. A gente vai mostrar agora a mochila. Pera aí. Ó. Gente, ela tem várias aberturas. Ela tem uma abertura, ó. Duas aberturas onde dá pra colocar. Olha, várias coisas, gente. Olha por dentro. Pega por dentro, produção, ó. Ela é muito grande, gente. E ela ainda tem aqui, ó. Uma camada, ó. É pra gravar. É mais, ó. Um bolsinho aqui, gente. Tem bolsa na lateral. E sério. Tô amando essa mochila. Mas ela tem uma mochila dessa. Mas ela tem uma bolsa. É, eu tenho a bolsa da Kipling, gente. Eu amo. Adoro. Comenta aí. Kipling ou Kipling? Eu acho que... Kipling. Escreve Kipling mais soleto a Kipling. Eu acho que é isso que eu falei. Kipling. Kipling. E é isso, gente. Esse foi o pré. É o pré-material escolar da Isa, não? Pré. Tá muito quente. Eu gosto de ir. Ah, gente. O Floripa tá muito quente. Tá muito quente. Não tá em Floripa, não tá em São José, gente. Pra quem pergunta, a gente saiu de Floripa, que é 15 minutos daqui pra morar em São José, que é do lado. E a gente tá super amando. Super amando. Mas dá mais um zoom aí nesse material escolar. Eu vou abrir pra vocês verem aqui, ó. Gente, como ele tá bonito esse material da Isa, ó. Muito desorganizada, tá? Ela é muito desorganizada, tá, gente? Sou muito desorganizada, gente. Gente, guarda. Vamos ver, ó. Que lindo esse daqui, hein? E assim está o caderno dela. O caderno não, né? Os estojos dela, gente, ó. Bem recheadinhos. Olha só quanta coisa que tem. Então, só tem... Gente, a minha mãe falou bem assim, ó. Isadora, peguei alguns lápis de escrever. Mas eu falei, não, mãe, eu quero gastar muitos lápis. Ó, gente, ainda tem mais, ó. Mais isso aqui ainda, ó. Carro. A gente vai fazer um vídeo só pra mostrar a mochila da Kiprin e o estojo dela também. Mas a gente resolveu mostrar tudo que tinha dentro, né? Canetas, tudo. Tudo que tem ali que ela vai usar agora em 2020. E a gente vai levar vocês quando a gente descobrir quais são os tipos de caderno que ela vai precisar. Vai pro quinto ano, né, Isabel? A gente já quer de emoji, gente. Eu adoro cabelo. É, tu comprou de emoji aqueles. Só que a gente não sabe quantas matérias é e tal. Se ela for usar, a gente mostra aqueles. Mas a gente quer mostrar realzão o que ela vai usar mesmo. A gente não pode usar, mas dá pra lara, né? É, daí ela dá pra lara, porque o Flávio não dá, né? Porque tem caderno de cachorro, de emojizinho. Na verdade, eles já tomaram conta daqueles lá, né? É, na verdade, a Lara até já guardou, né? Foi uma boa troca. A Lara deu o estojo e pegou os cadernos. Mas é isso, gente. A gente ama muito vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like. e seguir a gente lá no Instagram, gente. Hashtag Novo Rosa Kids. Oficial Nessa Moraes. Tira o hashtag, tá, gente? Um beijo e a gente ama muito vocês. Tchau! Tchau! Tchau!